Te ajude-se, vamos lá! Não pode acontecer, mas depois de nossos filhos já começam a citar. Problemas estão surgindo no risco que era cheiro de mar. Mas o céu pode mudar de nada, levantar, levantar, levantar. Esta semente, o lugar na palma da sua mão, seguir em frente. Porque só nós temos a solução, porque o mundo, a terra, tem socorro pra você. Se toda a população se unir no coração, ensinar nossas crianças. Se toda a população se unir no coração, porque o sol já está se abrindo. Muitas casas vem no chão, e a flor chega de repente. Você sente chegar no vento. Você pode fazer sua parte, frente uma semente a chão. Com certeza daqui pra frente, o novo vai dizer... Se toda a população se unir no coração, se unir no coração, se unir no coração. Se toda a população se unir no coração, se unir no coração. Se toda a população se unir no coração, se unir no coração. da solução, porque o mundo, a terra, pede socorro pra você.